Música E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. Dessa vez, pessoal, iremos discutir um pouquinho se o PES 2020 é realmente o jogo mais realista de todos os tempos e é atualmente o verdadeiro simulador de futebol. Será? Então fica até o final do vídeo que hoje nós falaremos sobre tudo isso. Lembrando que já deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês. E bora lá! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom, pessoal, lembrando que todas as fontes que eu estou utilizando pra formular esse vídeo estarão aqui no primeiro link na descrição. Eu tenho certeza que a maioria de vocês a essa altura do campeonato já testaram sim a demo que foi disponibilizada no dia 30 de julho para todas as plataformas. E é claro, já podemos dizer, pessoal, que o PES 2020 é realmente e finalmente o game mais próximo que podemos chegar em termos de jogabilidade do verdadeiro futebol. Porque tudo é reproduzido como realmente é na realidade. Contra-ataques, ataques, interceptações dos zagueiros, defesas dos goleiros, dribles, divididas, chutes, rebotes, furadas de bolas. E sim, galera, até isso vem sendo muito bem reproduzido nessa versão do jogo com uma fidelidade incrível. Para quem, é claro, pratica o esporte, pessoal, e não deixa de assistir uma partida de futebol. Esse é o jogo. Você sente o jogo lá sendo jogado. Não é aquele jogo, vamos dizer, mais arcade. Ele está realmente em um simulador de futebol com cenas de impacto, com uma física sensacional. Você sente, sim, os impactos dos jogadores, as interceptações e as divididas. Isso com o próprio controle na mão. É claro, além de trazer uma ótima experiência, a Konami fez, sim, esse ano, parceria às alturas. Trazendo, é claro, um pacote robusto de novos clubes parceiros. Com os seus jogadores com os seus rostos e corpos escaneados. Trazendo, é claro, além da sua representação física perfeita, também acompanhado de seu player ID. Se você, é claro, por exemplo, está controlando o Messi, né, pessoal, você vai sentir, sim, que é o Messi. Para partir para cima da defesa, driblar, dar aquela bela bola enfiada que só ele sabe fazer. Ou, simplesmente, dar aquele chute colocado que o goleirão só fica olhando e rezando para a bola sair. E como o player ID, né, pessoal, traz cada jogador com suas características. E, é claro, a inteligência artificial dos seus companheiros de equipe detecta, sim, que está com a posse de bola e se movimentam de acordo com o que sabem, é claro, para poder esperar desse jogador. Se posicionando, é claro, e filtrando nos espaços vazios, passando nas alas para receber uma bola em profundidade. E tudo isso, também, pessoal, está muito fluido e muito bem feito. Muito bem reproduzido, tanto no ataque, como na defesa. Como já foi dito anteriormente pelo Adam Bate, o PESB 20, pessoal, ouvirá com todas as ligas e competições de seu antecessor PES 2019. É claro, com o acréscimo de algumas novas que ainda não foram anunciadas. Já para as ligas exclusivas do FIFA, pessoal, a Konami, sim, nos deu a chance de antecipar os trabalhos de edição com a vinda do Edit Mode, que, quem não sabe, é aquele modo de edição que já temos na demo. Já podemos editar agora as ligas para que elas possam vir já editadas na versão final. Sim, pessoal, esse ano poderemos editar três imagens de patrocinadores para serem utilizados e vistas nas cutscenes da Master League. Isso é bem legal, né, pessoal? Como os menus, da mesma forma como estão também na coletiva de imprensa, naquelas telas de entrevista coletiva. E outra coisa que dá mais realidade para o nosso país, pessoal, porque teremos as duas principais divisões sendo fielmente representadas com seus 40 maiores clubes do país. Com a chegada, é claro, da Série B, neste ano, pessoal, temos esses mesmos clubes, seus uniformes e também jogadores. E, é claro, teremos uma maior realidade no calendário, porque eles terão uma grande missão de enfrentar-se uma maratona de jogos que imaginamos ser a maior quantidade de partidas disputadas de um jogo da franquia PES, pessoal. Porque teremos, não só, a própria Série B, também teremos a Série A, também teremos a Copa do Brasil, Libertadores, tudo acontecendo simultaneamente. E, é claro, pela jogabilidade que foi apresentada até o momento, o pessoal criando, sim, como nunca, um grande hype para o lançamento do jogo que sairá no comecinho de setembro. PES está, sim, pessoal, renascendo com grande força e se baseando no que de melhor pode existir em um jogo de futebol, porque a sua fidelidade em reproduzir as infinitas possibilidades que ocorrem dentro de uma partida, a Konami, é claro, já ganhou disparada a disputa do primeiro semestre do ano, pelo menos pelas primeiras informações que foram liberadas enquanto ao seu concorrente EA Sports. E, é claro, lembrando que ganhou o prêmio de melhor jogo de esportes lá na E3, e não venceu só o seu concorrente EA Sports como outros jogos de futebol, não só de futebol, mas também como jogos de esportes no geral, que estavam lá presentes no evento. E, é claro, que não precisamos nem citar os gráficos do PES atualmente, né, que os gráficos do PES 2020 estão coisa de louco, estão sensacionais, tiveram ainda melhora em relação ao PES 2019, que eram gráficos já sensacionais. Achamos que não tinha como chegar a uma melhora tão grande, mas eles aperfeiçoaram ainda mais, né, pessoal? Então, qual a sua opinião? Você acha que o PES 2020 é o jogo mais realista, é realmente o simulador de futebol? Ele realmente retrata o que você vê na vida real? Por exemplo, você sente os impactos, você sente as divididas, as bolas roubadas, você sente tudo com o próprio controle na mão, mano. Na minha opinião, o PES atualmente é melhor simulador de futebol do que o FIFA, por exemplo. Porque o FIFA está um pouco mais arcade, está puxando mais para o arcade, agrada algumas pessoas, desagrada as outras, mas, em questão de... Vamos levar em consideração, no geral, uma gameplay no geral, na minha opinião, o PES agora é mais simulador. Sim, simula mais a realidade, o jogo está mais lento, bem mais cadenciado, bem mais troca de bola, né, não correria, está uma finalização mais equilibrada, não está aquela finalização que a bola vai no ângulo de todas as oportunidades. Não, na minha opinião, o PES agora está um pouco mais real nesse sentido, né, pessoal? Não favorece tanto assim o jogador. Ele realmente favorece quem joga melhor e quem sabe fazer os melhores passos, melhores jogadas e melhores táticas. Então, isso realmente é melhor e é mais legal para um jogo de futebol. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o PES é realmente o jogo mais realista que temos atualmente? Ou o FIFA ainda vence ou o FIFA 20 virar mais realista que o PES? Eu não falo só em questão de gráfico, eu falo em questão de jogabilidade, de movimentações e tudo. Sim, na minha opinião, o PES, nesse sentido, saiu na frente. Bom, pessoal, eu fico no pré aqui. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E falou! Tchau, 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 tchau.